Oiga-te bugio do ronco feio, é o bugio do jaguari Mas como tem bugio na costa do jaguari Tem bugio de lá pra cá, tem bugio daqui pra ali Na costa do jaguari, ai tem bugio a reveria Tem bugio da madrugada, meia-noite e meio-dia Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Vamos aproveitando Porque o bugio é cumprido, que nem esperança de pobre O bugio é dança crioula e é gostosa de dançar No compasso do bugio, como é pão de namorar O bugio é muito gostoso, é pra ser dançada estoura Nos bailes que tem bugio, ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Mas como tem bugio na costa do jaguari Tem bugio de lá pra cá, tem bugio daqui pra ali Na costa do jaguari, tem bugio a reveria Tem bugio da madrugada, meia noite e meio dia Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Tava aproveitando, que o bugio deu um nó na cola O bugio é dançar crioula, é gostosa de dançar No compasso do bugio, como é bom de namorar O bugio é muito gostoso, é pra ser dançar de espora Nos bailes que tem bugio, o tango fica de fora Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Ronca-ronca seu bugio, ronca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Vai embora que a bugia velha tá chegando Ei! Ei!